Um ciclista de 37 anos morreu atropelado por uma carreta hoje pela manhã em uma vicinal perto do trevo de acesso ao bairro Novo Horizonte, lá em Nova Serrana. Vamos ver como foi. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de uma carreta de 46 anos contou que seguia no mesmo sentido que o ciclista quando o rapaz de 37 anos atravessou a marginal sem observar o trânsito. Ele foi atingido por um dos eixos, jogado debaixo do segundo reboque e morreu na hora. A pista liga os bairros Amaral e Novo Horizonte e a carreta transportava 22 mil litros de gasolina. Que triste, né? Que situação. Não dá para entender por que ele foi atravessar nesse local. É uma vicinal. Agora, eu estava observando os detalhes, está vendo esses obstáculos aqui no meio? É uma espécie de passeio. É um local que é elevado, mas olhando aparentemente, dá a impressão que queriam fazer uma ciclovia. Só que não tem nenhum tipo de pintura. Mas tem, não sei se vai ter uma outra imagem que a gente pode mostrar. Aqui dá para ver. Para aí um pouquinho, por favor. Parou, está um pouco, a imagem está desfocada. Mas aqui você pode observar que onde estão essas pessoas, tem obstáculos aqui separando. Se fosse só um passeio, não teria por que ter, certo? A não ser que fizeram um projeto para os outros tomarem tropeção ali, né? Se fosse só passeio, seria algo nivelado. Aqui não, tem a divisão, só que não tem nenhum tipo de pintura. Se fosse, de fato, uma pintura e a gente pudesse falar que oficialmente é uma ciclovia, talvez esse rapaz estivesse trafegando lá em cima. Talvez ele não estivesse na pista. Mas também não sei, pode ser que talvez ele estivesse e desceu na hora para atravessar. A questão é, infelizmente, de algum modo, teve uma falta de atenção. Não sei se dele ou do motorista, porque a gente não pode alegar. A versão do motorista é essa. Se não tiver testemunha, infelizmente, a gente não vai saber a versão do ciclista. Mas o que a gente lamenta é que mais um ciclista perdeu a vida em um acidente. E não é o primeiro, né? A gente fala sempre aqui de acidentes, aqui na nossa região. Principalmente envolvendo ciclista. Nos últimos dias, muitos têm acontecido. E a gente tem falado, vamos ter atenção redobrada, né, gente? Principalmente com pedestre, com ciclista, com motociclista, que geralmente sofrem mais ferimentos, né? Os ferimentos são mais graves quando tem um acidente.